Provae e Vede. História de hoje, choque de amor. Este é Adonias Lima de Albuquerque. Ele é adventista do sétimo dia e mora na cidade de Paragominas, no Pará. Seu trabalho, numa fábrica de compensados de madeira, é fazer a manutenção da rede elétrica da empresa. Um dia, quando foi chamado para ver um curto circuito que estava acontecendo num poste de energia, verificou que deveria trocar alguns conectores. Ele fez todos os procedimentos normais de segurança, mas se esqueceu de desligar o transformador de alta tensão que estava logo atrás dele. E de alguma maneira, ele se distraiu e encostou suas costas num dos terminais de alta tensão. Adonias levou uma sobrecarga de 13.800 volts e caiu ao chão. Seu corpo, todo chamuscado, agonizava, indicando que o seu estado de saúde era gravíssimo. Os minutos seguintes seriam fatais e fariam a diferença entre a vida e a morte de Adonias. Milagrosamente, Adonias sobreviveu. Seu pai, Sr. Cícero, foi o primeiro a visitá-lo na UTI. Ô meu filho, Deus foi muito bom com você. Sabia que você podia ter morrido. O que aconteceu comigo, pai? Líria, a namorada de Adonias, planejando fazer-lhe uma visita surpresa no hospital, foi a uma loja de presentes comprar uma lembrança. Hoje eu estou tão feliz, sabe? Apesar do meu namorado estar no hospital, mas ele está se recuperando bem. Mas eu quero fazer uma surpresa pra ele. Enquanto isso, o médico, que estava cuidando daquele caso, cumpriu seu dever solicitando uma autorização da família para que Adonias pudesse ser operado. Nós fizemos tudo o que foi possível, mas não tem como salvar as pernas do seu filho. Infelizmente, nós teremos que amputar as duas. Não existe mais circulação nelas. O senhor precisa assinar essa autorização para fazermos o procedimento cirúrgico. Eu não vou permitir que corte as pernas do meu filho. Se ele não amputar as pernas, ele vai morrer. Se ele não pode cortar minhas pernas e colocar nele. Aquela notícia abalou a todos. Adonias, um jovem líder na igreja, fiel a Deus, com toda uma vida pela frente, totalmente ativo nos esportes, passa agora a conviver com essa nova realidade. Líria, que aguardava na sala de espera seu momento de entrar, percebeu que alguma coisa grave poderia estar acontecendo. E foi o senhor Cícero que lhe deu a notícia da inesperada amputação. O que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Você deve ir embora. Cuidar da sua vida. Você tem... Você tem um futuro pela frente. Eu quero ficar com você. Deus me fez para ser sua mulher. Eu quero te ajudar. Você... Você tem ideia do que vai acontecer comigo? Eu sei. Por favor, me deixe aqui sozinho. Eu vim aqui para te pedir em casamento. Você aceita? Os dias seguintes foram de cirurgias corretivas, fisioterapia e recuperação. O grande desafio era a adaptação às próteses. Mas a força de vontade de Adonias superava todos os obstáculos. Ele sempre acreditava que daria a volta por cima e por servir a um Deus poderoso poderia confiar em suas promessas apesar dos pesares. Desde o dia em que foi para a sala de cirurgia amputar suas pernas, a igreja se uniu em oração para que tudo desse certo na vida de Adonias. A alegria de viver foi pouco a pouco tomando conta de sua vida e de forma vitoriosa ele superava todas as dificuldades em sua recuperação. Já casado com Líria, seu principal objetivo era passar num concurso de um grande banco e dar à sua nova família a estabilidade financeira que tanto sonhava. Porém, as coisas não eram tão fáceis. Por cinco vezes ele foi reprovado. Mas Adonias não se desesperou. Sempre buscando ao Senhor em oração e mantendo sua fidelidade em Deus, Adonias finalmente foi aprovado no concurso que tanto buscava. Hoje ele está completamente adaptado à sua nova realidade e leva uma vida normal. Seu grande sonho é preparar a sua família para o maior encontro de todos os tempos, o encontro com o Senhor Jesus. Provai e vede. Reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que Ele é. Entregamos os dízimos e as ofertas como parte da nossa adoração. de Deus. A aired a Moriês A